Música Música Diz aí, Campinas, como é que eu? Você não quer acreditar, mas isso é tão normal, você não quer acreditar, eu apenas era o que? Música Cavaleiro, medo, que viveu mistérios, cavaleiro e senhor de base de árvores, nem querendo, canso, nem dominical Música Cavaleiro, marginal, lá do quadro e liberão Música Conheci as dores e o cemitério, conheci os dores e os seus velários Quando olhava na janela lateral do quadro, você não quer acreditar, mas isso é tão normal, você não quer acreditar Mas isso é tão normal, o cavaleiro marginal Banha de liberão, você não quer acreditar Pois é, pessoal, muito obrigado, viu? Música Música